Olá meus amigos, eu sou o Tenente Coronel Bruno e eu vim falar hoje se o IPSC tem alguma aplicação para o mundo tático, para o tiro de combate. Quais são os objetivos do IPSC? Fazer com que você atire de forma rápida, precisa e segura. Os competidores lá, os high tops lá do IPSC, eles primam sempre por movimentos mais cortos para que eles possam fazer uma recarga mais rápida, para que eles possam fazer um check mais rápido e para que eles possam fazer um check mais rápido. Quando acontece uma pane na sua arma, a resolução de pane deles é super veloz. Por quê? Porque tudo acontece lá no cronômetro, por tempo e por quantidade de disparos. E tudo tem que ser feito da forma mais segura possível. Ou seja, rápido, eficaz e eficiente, que é efetivo, seguro e preciso. Essas qualidades não servem para o tiro de combate. Você, no tiro de combate, atirar de forma precisa, rápida e com segurança, não serve no tiro de combate? Serve. Claro que serve. Eu já era instrutor há alguns anos, instrutor na polícia, somente na polícia. E aí comecei a praticar o IPSC. O que eu descobri? Que eu atirava muito mal. Que a minha postura era muito ruim. Que a minha empunhadura era errada. Que a minha visada era errada. Era um trem maluco, tipo o olho é diretor trocado, braço reto, braço torto. E isso tudo eu descobri quando eu comecei a praticar o IPSC. E lá no IPSC eu afinei o meu tiro. Eu atirava padrão PM antigamente. Na raça e na colagem. Foi no IPSC que eu consegui aprimorar os princípios de recarga, saque, precisão de tiro, visada. Para algumas pessoas atirar com os dois olhos abertos é muito difícil. Eu tive muita dificuldade, agora eu já faço, beleza. Mas isso aqui, tudo eu consegui no IPSC. Então, você quer começar? Eu te indico. Quer começar a lidar com o tiro? Indico realmente. Comece no IPSC, comece no IDS-C. Saibam que o IDS-C foi lá no IPSC, que é o tiro prático. E pegou uma pancada de coisa. Tipo, 60% vem do IPSC. Aí eles colocaram uma coisa tática nele. Então, se você escolher IPSC ou IDS-C, você não está indo para o caminho errado. Claro, vai chegar no momento que você vai bater no limite. Se eu quero defesa, o IPSC para mim parou por aqui. Mas você aprendeu lá, velocidade, segurança, precisão. Meu amigo, imagina se alguém está atirando contra você. Você está num confronto armado. Você precisa ser veloz, seguro e preciso. Aí vem falar para mim que essas qualidades que você encontra no IPSC não servem para combate? Servem, servem sim. Então, ah, eu quero começar a praticar tiro. E quero afinar os meus manuseios. Afinar o meu tiro. Pode começar no IPSC. Sem medo de ser feliz. Claro. Ah, o IPSC é pobre. Se você quiser ir para a Open, se você quiser comprar aquele cinto, é caro. Mas existem categorias do IPSC que você pode pegar a sua arma de fábrica, pode pegar o seu coldre dentro das limitações que eles falam que tem que usar e praticar. Como eu disse, se você for para outras categorias, vai ter que usar outros cintos e outras armas. Aí não. Aí você decidiu ser um competidor de IPSC e você decidiu ir para um nível maior de agilidade, de precisão e de preço. Então, se você quer melhorar os seus manuseios, melhorar a precisão e segurança, não, amigo, fique tranquilo. O IPSC te atende sim. Saiba que você vai chegar no limite dele. Se você quer tiro de defesa, você vai chegar no limite do IDSC. Se você quer tiro de defesa bem mais dinâmico, né? O que a gente faz nos nossos cursos aqui, na parte voltada para tiro de combate, nem o IDSC suporta tudo. Não. Mas essas modalidades esportivas, com certeza, irão te dar o fundamental. Outras modalidades esportistas também são dessa forma. Eu tinha uma época que eu fui fazer paraquedismo. Eu fiz os saltos. E se eu quisesse continuar, eu ia ter que comprar o paraquedas X, para depois ter mais dinheiro, comprar aquele 2X. E aí, se eu realmente quiser ser profissional no assunto, eu ia comprar o 3X. Eu não quis. Eu fiz os primeiros saltos. Gostei, achei massa demais e fui para outro esporte. O tiro pode ser assim, o IPSC pode ser assim. Você entrou lá, na categoria mais básica, você tem um coldre acessível, uma arma que saiu de fábrica, a perder os fundamentos. Não, daqui para frente eu não quero ir mais. Não, daqui para frente eu quero ir. Eu quero passar para a Standard. Mas a Standard para mim já deu, agora eu vou para a Open. A Open são as armas Fórmula 1, cara. Então, independente do que falaram ou do que você ouviu, estou confiando. O IPSC é uma modalidade esportiva que te dá base, sim, para levar fundamentos para o mundo táctico e para o mundo da defesa. Meus amigos, se você está aqui conosco até agora, cara, você não segue o 1911 até hoje. Meu irmão, já viu vídeos, já compartilhou, já comentou. Então, vai lá, segue aí. Segue o 1911 Armas de Fogo no YouTube. Clica aí no sino que você sempre vai receber nossas atualizações. E é o seu inscrever-se que dá motivação para nós sempre trazermos conteúdos de qualidade. Fique atento ao próximo vídeo e se você treina, você salva vidas.